Para mim, o serviço abnegado é quando você esquece do seu próprio interesse e busca reconhecer qual é a necessidade da comunidade e você dá o seu tempo e as suas capacidades para poder satisfazer essa necessidade e não pensando no ganho pessoal, mas sim no desenvolvimento da sua comunidade e das pessoas ao seu redor. O que é isso? Os professores têm um trabalho para as pessoas que podem ser usadas. Os professores têm um trabalho para as pessoas que podem ser usadas. Tem tantos tipos de serviços que podem ser usadas. Por ensinar a alguém, nós entendemos o assunto melhor. Por exemplo, há filhos que precisam de ajuda, precisam de lhes ensinar. Por isso, nós também ganhamos nosso conhecimento mais. Você também fazê-los melhor e aumenta sua capacidade e você também pode ser mais melhor. Por isso, você também ganha seu benefício e eles também ganham o benefício. Quando fazemos serviços, não podemos ser tão selfes. Isso é o que nós dizemos como serviços sem sem. A través desse serviço podemos crescer nós mesmos. Podemos aprender não somente dessas outras pessoas que temos a oportunidade de ajudar, mas também aprendemos de nós mesmos. Por quê? Porque desenvolvemos muitas qualidades, desenvolvemos nossas potencialidades e aprendemos de nós mesmos como pessoas. Hoje em dia vivemos em uma sociedade, que é uma sociedade, que é uma equipe de uma equipe forte, que é uma equipe de uma equipe forte, e que já vivemos antes de outras pessoas com egoismos. E se compararmos isso com o princípio do serviço, você pode verificar, que há um grande grande interesse. que é uma equipe comum, que há um grande interesse. E se torne muito mais semelhante, se torne muito mais ou mais ou menos. E se torne muito mais. E se torne muito mais. E se torne muito mais, então nós temos uma equipe de trabalho, onde nós temos um pouco mais. Se isso é descoberto, isso já será servido ao povo. Então, eu já vou trazer grande valência para o outro mundo. Eu já estou com uma cidadã de um cara, como se diz, que a pessoa não vai dar uma cidadã. E a pessoa não vai dar uma cidadã para o melhor. A pessoa não vai dar uma cidadã para o melhor. Eles não vão dar uma cidadã para o melhor. O trabalho juntos pode fazer alguém conseguir algo, especialmente quando se trata de fazer serviços. Eu, como o Zila, não posso ir para uma comunidade e dizer que posso trabalhar só. Temos que trabalhar colectivamente, para que possamos fazer uma diferença. Nós temos a visão clara de que somos agentes de mudança e que queremos tratar de mudar a estrutura da sociedade através de um elemento de estúdio, reflexão e serviço. Então, enquanto estamos dotados no serviço, nos equipamos tanto individualmente e transformamos assim a vida coletiva da humanidade. Tem que ser atos concretos, como classes de niños, grupos prejuvenais, há um monte de atividades que podemos fazer, e essas transformam a vida da comunidade em si. Se você for notar que uma pessoa, que é uma pessoa, que é uma pessoa que é um tipo de mudança, assim mudança também, mudança a uma pessoa, então mudança para uma pessoa . Mas quando mais mais pessoas se ligam à uma pessoa, e depois de uma pessoa que toda uma pessoa se ligam até uma visão, são já as uma visão, então mudança. que todos vamos mudar a mundo juntos e vamos ao nosso objetivo de paz e a unidade da humanidade muito, muito mais perto.